O projeto de construção da usina de Couto Magalhães no Rio Araguaia foi apresentado ao governador Silval Barbosa, pelos deputados federal Elton Fagundes, estadual J. Barreto, prefeitos e vereadores das cidades de Alto Araguaia e Mato Grosso e Santa Rita do Araguaia, no estado do Goiás. Na audiência, que durou cerca de uma hora, os representantes políticos apresentaram ao governador a importância da construção da hidrelétrica para a economia da região. A Alto Araguaia hoje tem uma arrecadação em torno de 2 milhões a 3 milhões de reais por mês. Isso aí significa, com a construção de Couto Magalhães, nós vamos ter um acréscimo na nossa economia através da produção de energia e através da energia nós vamos ter a cobrança do ICMS na produção de energia. Os estudos para a implantação da usina já passam de 30 anos. O primeiro projeto era meio devassador, então foi exigido que trocasse o projeto, fizéssemos outro projeto. Foi feito um projeto praticamente sem impacto ambiental. Isso veio trazer uma nova esperança para Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia. Não tem porquê o IBAMA estar prendendo esse empreendimento. Então a gente está aqui realmente pedindo socorro, porque nós sabemos da necessidade e do que vai representar esse empreendimento para o Alto Araguaia. Pelo novo projeto, a usina terá capacidade para gerar cerca de 25% de toda a energia consumida pelo Estado. Os estudos técnicos mostram perfeitamente, já há muitos anos, que a nascente do Araguaia tem condição de se construir essa usina e com certeza vai viabilizar economicamente toda aquela região do extremo sul do Estado de Mato Grosso. São apenas 500 hectares de lago e com uma produção de energia muito grande e que vai beneficiar extremamente a região. Então o que nós estamos aqui e definimos com o governador é fazermos um trabalho em conjunto, a SEMA, o IBAMA e todos os órgãos do governo para mostrar a viabilidade e transpor também todas as dificuldades para que a gente possa iniciar essa obra o mais rápido possível.